Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, esse é mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao novo clipe da Karol Conká e RDDD da música Vejo Bem Antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e ativem todas as notificações Bora para esse vídeo Começa com esse carrão aí na minha igreja A música é paredão, que pra mim essa música merecia um clipe, né? Mas eu sei que não vai acontecer, imagino eu que não vai acontecer pelo menos Os looks da Karol Conká, da Mamacita, são incríveis, né? Não tem o que falar É muito estilo, até a dona das pessoas que acompanham ali O RDD seria o produtor do álbum, né? Das músicas aqui de pra mim Aquele cano não existe mais Tanto tempo e sem ter É fácil perceber Tive coragem pra deixar pra trás A história sempre muda Isso já não me assusta Olhe o espelho e vejo o reflexo da luta Mas vai dar pra fugaz A música é ótima, né? Eu durei essa live natureza E tipo assim, acabei de reagir, né? Não sei qual vai sair antes Mas eu acabei de reagir, tipo assim, ao álbum, né? Na verdade E daí, essa música, assim, o álbum tem toda aquela história, né? O Urukun tem toda a história, né? Acho que esse vídeo vai sair antes do vídeo do álbum, provavelmente Mas enfim Independente, gente, eu reagir ao vídeo do álbum, assim E ele tem toda uma história, vai vindo E essa música, dentro do álbum, ela parece que é uma música de superação já Onde ela já superou aquelas dores, aquelas cicatrizes, já curou assim E já botou vejo bem A partir dali A partir dali, começa já uma Daí umas músicas mais hot, mais quente, assim Meio, sei lá, umas músicas picantes, né? Como ela mesmo disse Enfim E daí já parte pra outra história, né? Na verdade Então assim, eu Pra mim, essa música, dentro do álbum, ela é como se fosse ali um Ah, já tô bem Agora vamos falar de outra coisa, entendeu? Vamos lá Ó, tem buiografia também Linda demais, né? É muito talento, né, gente? Pena que acaba não sendo valorizado muitas vezes, né? Ali deu o auge ali por causa do BBB, mas as pessoas acabam não valorizando o talento, não As imagens, as trocas de margem são perfeitas também Muita cor, né? A vida retrata bem mais Beijo, 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 beijo bem Beijo, 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 beijo É isso então, Mamacita, maravilhosa música como todo álbum, né, como eu falei Mas aí acho que eu vou deixar esse vídeo sair primeiro, tá, do que o do álbum Maravilhosa música como todo álbum, vocês vão conferir depois desse vídeo Depois que eu assistirei esse vídeo vocês vão conferir o álbum, tá Então é isso, assim, amei a música, amei o clipe, bastante cor E uma positividade, né, como eu falei pra mim essa música já é ali o momento que passou da superação, né Já passou essa guerra, essa treta toda Então, assim, achei maravilhosa a música, maravilhoso o clipe, muita cor Espero que vocês tenham gostado como eu gostei Obrigado a todos que estão assistindo, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem todas as notificações Até o próximo vídeo, beijão, tchau!